Por falar em ônibus, hoje começa a funcionar o novo terminal Paulo de Siqueira Garcia. Fica na Avenida Goiás Norte, entre a estação ali, a Goiânia e o Araguaia Shopping. Camila, ele vai atender o BRT também, né? Se por um lado nós temos abrigos caindo aos pedaços, pelo menos aí tá tudo novinho, por enquanto. Tudo novinho em Folha, viu? Foi inaugurado ontem, inclusive com a presença do ministro das cidades, Paulo Garcia, governador de Goiás. E a operação começou de fato hoje, aqui são 19 linhas, atendendo inicialmente 12 mil pessoas. Mas assim que estiver tudo pronto, né? Ele faz parte, esse terminal aqui faz parte do trecho 2 do BRT, vai atender 40 mil passageiros. Eu quero dar uma visitada aqui pra vocês, antes de conversar com o Tarciso Abreu, que é presidente da CMTC. Por quê? Eu achei o terminal muito tecnológico. Aqui tem uma câmera, mano, eu vou chamar o Tarciso pra ir junto comigo aqui, que conecta lá no terminal Isidória. Aí aqui, você dá tchau pro pessoal, agora tá todo mundo com pressa, não vai dar pra ver. Mas aí o pessoal para lá, dá tchau pra gente aqui e brinca e tudo mais. Aqui agora não tem ninguém me dando moral, porque tá todo mundo com pressa, atrasado pro trabalho. Mas agora em há pouco o pessoal tava aqui, tirando foto também. Aqui tem um painel que as pessoas que estiverem passando por aqui, que não tá com o celular descarregado, você consegue também recarregar. Então aqui tem vários recursos tecnológicos e é justamente essa função desse terminal aqui, trazer mais esse conforto também pra esses usuários do transporte coletivo. Eu vou conversar agora com o Tarciso pra explicar um pouquinho mais pra gente como é que vai funcionar e também sobre quando finalmente a gente vai ter o BRT funcionando. Pelo menos o trecho 2, né? Que a gente tem o trecho 1 que tá paralisado, mas o trecho 2 tá de vento em pouca. Muito obrigada pela sua participação. Vamos primeiro falar desse terminal. Começou a ser construído em 2017. É um ganho pra população. A gente tem aqui a região da 44, o centro tá pertinho aqui. Tem o shopping, a estação Goiânia. Ou seja, aqui foi um ganho pra essa população de forma geral, né? Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Manuela. Sem dúvida. Nós estamos com o terminal mais moderno que temos hoje da região metropolitana. É exatamente o terminal Paulo Garcia. A gente tava mostrando algumas das soluções que foram implementadas aqui. E aqui conecta 19 linhas. Então, realmente é um terminal de integração. Aqui tem um grande polo a trator, né? Você tem aqui a 44, você tem a Leroy, você tem lojas aqui, você tem a rodoviária, então a feira. Então, tudo isso chama atenção realmente pra que o passageiro possa vir pra esse terminal. E por isso que foi pensado dessa forma. Um terminal moderno, novo, conectado. Você vê que tem várias opções aqui de conexão. E agora, funcionando, né? É mais uma etapa que o BRT lança pra poder realmente concluir essa obra e de forma definitiva voltar a operar. O prefeito Rogério Cruz tem pedido isso pra gente desde o início. E agora esse trabalho em conjunto. Secretaria de Infraestrutura com o Denis, Vinícius, na mobilidade. A gente tá aqui hoje colhendo os frutos desse produto que começou há muito tempo. E essa bela homenagem que o prefeito fez ao nosso ex-prefeito Paulo Garcia, porque foi ele que iniciou essa obra, né? Então, foi ele que começou todo esse projeto. E agora o nosso usuário pode se beneficiar disso. Uma plataforma ampla, muito aberta, arejada, né? Realmente que tem realmente uma condição, uma qualidade muito boa. Aqui são 19 linhas, Manu. Daqui você pode ir pra Praça Cívica, Parque Ateneu, Veiga Jardim, Terminal do Cruzeiro, Terminal Parque Oeste, Recanto do Bosque, Padre Pelagem. Ou seja, tem muitos caminhos aqui. Lembrando que esse é um terminal de integração. Nenhuma linha parte daqui. E aí, falando ainda do BRT, o que falta pra ele ser totalmente concluído e começar a operar? Inclusive, os ônibus já foram licitados, né? Já foram comprados. Quando que eles chegam, assim que as atividades estiverem em operação? Nosso objetivo é que a partir do segundo semestre essa operação comece. Nós fizemos a entrega desse terminal do Paulo Garcia, próximo terminal, o terminal perimetral, né? Que está em fase final de conclusão da obra, pra que a gente possa receber e prepará-lo. Pra poder realmente atender os nossos usuários. Esse terminal que ele está citando, mano, fica ali perto do Shopping Passeio das Águas. É uma obra também que a gente já passa bastante tempo lá, acompanha tudo. Então, falta aquela etapa lá. A gente pode falar que em julho, Tarcísio, a gente consegue já começar a ver o BRT de fato saindo da teoria e indo pra prática? Vamos falar que a partir do segundo semestre, né? A partir do segundo semestre essa operação vai começar. Mais uma vez, sabemos do benefício de ter corredores exclusivos. Eu vejo que a Record sempre fala sobre isso, sempre comenta sobre isso, né? Todos os jornalistas comentam. O corredor, ele dá um ganho de 30% a 40% do tempo de viagem. Porque você dá exclusividade, você dá prioridade, você tem toda uma condição diferente de você andar na via. Então, realmente, o corredor, ele é muito bom, ele é muito benéfico para a mobilidade e principalmente para a contribuição do trânsito. Então, nós estamos trabalhando com isso. Mais uma vez, o prefeito cobra isso da gente, é uma determinação dele, né? Essa obra, 70% do investimento dessa obra foi feito na gestão do prefeito Rogério Cruz. Então, nós estamos trabalhando para poder entregar. Porque sabemos do benefício que esse sistema de BRT tem. Lembrando que esse sistema vai começar no recanto do bosque e vai até o terminal Veiga Jardim, em Aparecida. Então, é uma extensão de 29,6 quilômetros. Então, realmente, vai trazer muita facilidade e, mais uma vez, qualidade para o nosso usuário. Presidente, a gente sabe que o trecho 1 está paralisado, a empresa que pegou não deu conta, entregou. O trecho 2, ele vai funcionar independente desse trecho 1? Na realidade, o BRT para funcionário tem que ser feito de forma completa, integral. Então, nós estamos trabalhando com uma operação que começa no recanto do bosque e vai até o Veiga Jardim. Ou seja, é uma operação completa. E é por isso que os ônibus que estão chegando, são 62 ônibus com ar-condicionado, né? De 14 metros, porta dos dois lados, para que a gente possa operar tanto dentro da canaleta como fora da canaleta. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho e, mais do que isso, vai potencializar esse BRT que nós estamos iniciando hoje. Mas vai funcionar independente do trecho 1? Vai funcionar. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente está trabalhando. Mais uma vez, o benefício que o corredor traz é muito grande. Então, nós temos que dar agilidade com isso, nós temos que dar realmente uma qualidade. Acho que desde que nós começamos o projeto de revitalização do Eixo Anhanguera e também do BRT, e de todo o sistema do transporte com os produtos que foram lançados, né? Passa livre do trabalhador, bilhete único, cartão família, o meia-tarifa, tudo isso faz parte de um grande projeto que o foco é o nosso usuário e, mais do que isso, a percepção e a melhoria da qualidade do serviço. Carcejo, muito obrigado pela sua participação aqui, presidente da CMTC. Antes de encerrar, Manu, eu queria só que a gente, que o Magrão colocasse ali, a câmera de segurança aqui, o todo terminal é munido de várias câmeras de segurança. Isso dá uma certa tranquilidade para esse usuário aqui. A gente sabe, a gente fala corriqueiramente dos crimes que várias pessoas, grupos aí, cometem dentro dos ônibus e também nas plataformas, nos terminais, e essas câmeras de segurança vão ajudar a inibir esse tipo de situação. Volto com você. Inclusive, a gente já fica um pouco mais tranquilo de saber da câmera de segurança, sabe também que tem os seguranças que fazem ali o trabalho no terminal, porque quando a gente vê ali aquele painel que você mostrou logo no comecinho da participação, Camila, os carregadores e tudo mais, que são funções para melhorar a vida do passageiro, mas que, infelizmente, partindo daquilo que a gente já sabe que acontece, a gente já pensa na ação de vândalos, né? Infelizmente, a gente acaba pensando nisso. Mas, precisamos acreditar que, de fato, eles não vão agir, até porque muitos deles também usam os ônibus, usam o passageiro, e aí a gente tem que pensar que tem que deixar esse espaço melhor para todo mundo. Com as câmeras de segurança, com os funcionários que trabalham ali dentro, que assim mantenha essa plataforma, todo mundo cuidando também. Obrigada, Camila, obrigada ao Tarciso também pela participação aqui conosco.